Boa vitória, de vitória difícil, pelo bom time da portuguesa. Esperávamos essa dificuldade, quer dizer, nem tanto, porque no intervalo o Aux mexeu muito bem, mudou o esquema do jogo e ficou esperando mais, mas com mais força ofensiva. Tivemos dificuldades nessa primeira parte do segundo tempo, mas conseguimos esse gol. Acho que foi uma vitória difícil e merecida. Foi a melhor do que contra o Bangu, um jogo diferente, um jogo de ataque contra a defesa. Hoje foi um jogo, no segundo tempo foi bem interessante, com oportunidade nossa e da portuguesa. Foi um jogo interessante, melhor do que contra o Bangu. Obrigado. Obrigado.